bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu e eu acho que eu comecei o vídeo errado ah não tá certo bom pessoal continuando antes de começar o vídeo gostaria de informar para vocês que tem o camisetas temos camisetas para vender galera e como vocês fazem para comprar essas camisetas no canal arena nerd você vai pesquisar aqui no facebook.com barra arena nerd opa é canal canal arena nerd e vai mandar uma mensagem para eles como são as camisetas são essas aqui dos times de pokémon go camiseta na cor vermelha azul e amarela e também diversificação da camiseta preta e camiseta branca então se vocês quiserem comprar vão lá no facebook.com barra canal arena nerd manda uma mensagem escolhe o tamanho né aonde você mora passa as informações lá via mensagem para nossa equipe que eles vão te indicar e responder com todo o carinho e atenção que vocês merecem certo bom antes de começar o vídeo aqui gostaria de também encaminhar vocês lá para meu facebook.com barra gudu oficial para vocês curtirem a página certo e assim vocês podem estar acompanhando e tudo que eu faço de postagem ou se você vê esse vídeo aqui por outro tipo de mídia twitter sei lá dele motion vocês podem entrar lá no youtube.com barra gudu oficial ok pessoal o vídeo de hoje é um pouco crítico sobre o pessoal que está postando nos meus links esse link aqui do twitter status ou amanda schmidt ou pokecoins sem limite tá tá sempre assim pokecoins sem limite isso daqui são pessoas que foram hackeadas e é um vírus da rede aí que está mandando é para as pessoas que fazem comentários ou os inscritos do canal infelizmente porque porque esses cara aqui ó ele simplesmente vem no comentário aqui whatever e posta um link sozinho ó mas como cara é algum boot porque o cara foi lá querer porque eu é porque cois né sem limites e simplesmente que eu vou fazer eu vou remover os comentários então tem que ficar fazendo esse trabalho aqui de remover qualquer comentário com o link certo que seja um que não fui eu que postei tá então assim eu venho aqui excluo a mas o que acontece se você clicar no link cara vai para o perfil de outra pessoa aqui e fala para você inserir esse código maluco inserir sabe lá deus aonde e aqui tem uma imagenzinha que é um vírus galera certo o que que acontece pessoal essa pessoa que provavelmente foi hackeada então ela fica distribuindo aí e falando para ir para o perfil dela tem outros canais aí também que estão simplesmente falando como ganhar pokecoins em pokemon go utilizando simplesmente aqueles softwares de pesquisa ou aqueles aplicativos de pesquisa de satisfação que você tem que ficar baixando app testar o app e o que acontece isso é pirâmide sim isso é dentro das diretrizes do facebook dentro das diretrizes do youtube é proibido porque você está simplesmente fazendo as pessoas trazerem para outro site fazendo elas baixarem algo através da sua recomendação a água do mais você usa o programas ilegais você faz tutoriais e ensina ali de sete cara se a pessoa vai usar eu deixo bem explicado é por sua conta e isso a mas é para mim é quanto isso também que eu vou querer é utilizar e pokecoins e vou baixar aplicativo e vou ficar fazendo esses testes aí porque eu sou vida louca e não sei o que bom por sua conta e risco mas isso é pirâmide e isso né está é errado dentro do das diretrizes da matriz de penalidades do youtube então assim se porque aonde que eu vi isso eu vi lá no pessoal de clash of class o pessoal coloca assim como obter moedas grátis no clash of class o que acontece a pessoa clica lá através do convite do referencial né porque o que acontece se você conseguiu indicar aí 100 pessoas cada pessoa que for indicada pelo seu link pelo seu referal você vai ganhar uma porcentagem em cima daquela pessoa e assim sucessivamente seguindo o estilo pirâmide de coins online a mas cara eu só tenho que testar um jogo eu só tenho que responder uma pesquisa de satisfação então você acaba colocando outras pessoas para trabalhar para você entendeu e isso é no âmbito acaba gerando lucro só para a primeira pessoa que acabou induzindo essas outras pessoas a fazerem essas coins de grátis seja para qualquer coisa porque eles pagam em dólar etc e etc porque o próprio pessoa o primeiro que iniciou esse negócio ele já não precisa mais ficar lá respondendo nada eu só falar galera é legal na primeira hora eu ganhei um dólar eu até posso fazer um vídeo assim mostrando para vocês sobre esse aplicativo né que vai converter em dólar você precisa ter uma conta do paypal porque eles vão te pagar ali centavos de dólar mas isso não deixa de ser o esquema é de pirâmide muito ao meu ver assim é falcatrua até certo ponto porque você acaba é ganhando dinheiro de verdade nas costas dos outros até onde vai agora se você usa um gps fake para conseguir informações do jogo e se privilegiar de informações e compartilhar essas informações com outros jogadores né aí é diferente agora você vai compartilhar todo esse lucro com outros jogadores você vai compartilhar esses dólares que outros jogadores na pirâmide estão te dando né eu acho que não eu acho que você vai acabar gastando esse dinheiro com você mesmo certo a mas o youtube já faz isso com a monetização cara a monetização aqui no youtube é bem fraquinha é sério gente é bem fraquinha eu posso até tentar lembrar que onde é que entra aqui para mostrar para vocês aqui que no mês eu vou ganhar aqui ó uma receita estimada de 10 dólares é esse 15 mas eu vou ganhar 10 dólares o que que é 10 dólares 40 reais de visualização fora a galera que usa é bloqueador de pop-up eu não tenho vergonha que se eu ganhasse 1.500 dólares aqui eu colocaria também 1.500 dólares mas agora imagine quanto que são 20 mil pessoas né respondendo e utilizando esses aplicativos dando de dinheiro para aquela pessoa que fez a primeira recomendação e quantas outras vão estar aí colocando o dinheirinho do clash of class sabe eu posso até colocar aqui ó eu vou utilizar aqui o clash of class né para dar só como exemplo certo tem aqui vários vídeos falando disso e indicações etc pp do mesmo jeito que vai ter aqui o pokecoins free sabe então cara você tem dinheiro envolvido no jogo ó como conseguir porque conhece tá todo mundo desse jeito aqui fazendo esses vídeos né porque o que acontece a pessoa vai lá e fica nesse esquema então ela não precisa mais jogar o jogo ou baixar aplicativo aí você baixa um aplicativo e joga por três minutos aí você tem que desinstalar e você não ganha o dinheiro entendeu então é bem complicado você fica dois dias testa esse jogo por três dias jogue o jogo entre uma vez por dia e fique meia hora conectado no jogo cara sabe haja tempo para fazer isso mas fica aí que vocês utilizam se vocês quiserem entendeu quando algo mexe com dinheiro de verdade cara eu não recomendo porque isso já tá virando um peito em ah mas eu não vou usar eu quero ficar forte igual os outros outros eu não quero usar gps fake os outros estão usando não sei o que cara todo mundo aplaudiu de pé o rapaz que usou é boot para farmá para ter informações para passar para os outros de pokémon go sim teve um relato no grupo aqui do facebook que eu participo não vou lembrar qual dos grupos aqui que eu participo de vários grupos do facebook de pokémon go mas aonde o cara simplesmente postou no 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 twitter que ele simplesmente estava ajudando a comunidade ou seja se você quer é ajudar a comunidade usando bots você pode fazer né agora se você é fala que vai ajudar e você precisa de cash que os outros é te ajudem com cash peça do ação então peça do ações é mais entre essas honesto do que usar o meio pirâmide sabe mas que eu falei cara fica a critério de vocês só tá aí a minha crítica a esse tipo de pirâmide que o pessoal faz né simplesmente pra é conseguir poder e upar mais rápido dentro do próprio jogo tá então fazer o que cara cada um que nem falei faz o que quer mas esse tipo assim eu não entendo certo bom aqui acho que eu vou conseguir achar que o rapaz que fez o o bot aqui para farmá sozinho certo ele falar eu não ataco eu não acho justo atacar outro mas tá mas você pega item dentro dos outros poucos top com gps fake ou com bot né de pokémon go ah mas ele vai tomar banho daí ele tá numa ele ele tá simplesmente né aqui ó autos ó como usar bot pokémon go pelo pc ó já tem um bot para atingir o level máximo sabe então assim o jogo mal tá caminhando e já tá aí todo defasado né entre aspas certo mas fazer o que é um jogo cara não leve isso tão a sério assim senão vocês vão acabar ficando louco certo mas é muito legal você chegar lá e ver o limite né acho que foi esse cara aqui ó o o rádio ruff né tem valor leve ele cansou aqui ele usou para simplesmente descobrir qual que é o máximo qual que é os prêmios o que que faz o jogo liberar tudo e passar informação para comunidade porque ele quer ajudar porque ele é bonzinho todo mundo aplaudiu o cara de pé mas agora será que ele vai tomar banho será que não vai ninguém vai saber ao certo se a nintendo vai tomar uma providência quanto a isso enquanto isso o jogo o jogo fica aí e para alguns vai perder o sentido continuar jogando para outros vão ficar ir resistindo ou não né tem até inclusive o negócio aqui dos ápidos um cara que consegue pegar os ápidos né a mas é qual que é a graça de fazer isso cara não é para ter graça é simplesmente para finalizar o jogo simples assim entendeu aqui ó esse daqui ó né ó o cara com os ápidos na tela porque ele fez uma alteração ele fez um inject né e tem um vídeo vídeo também desse cara aí pokémon gol se eu colocar aqui ó vai vai mostrar aqui ó como o cara alterou ele tava capturando o ratatai foi para uns ápidos eu pensei em fazer isso tanto com os ápidos quando marte com ele fala cara primeiro jogador do brasil é conseguir uns ápidos e conseguir um articulo e conseguir um monte né ia ser bem legal ó mas você conseguiu e daí não importa cara eu tenho se eu vou usar ou não não sei lá problema é meu entendeu ah mas não é legal tomara que o pessoal te debam isso sabe lá deu se a Nintendo vai se preocupar mesmo em banir o pessoal como vocês estão falando aí que nem os malucos mas bom galera a princípio o vídeo de hoje foi isso foi simplesmente uma crítica é a questão de porque de free pokecoins né ou de free pokecoins free coins free Clash coins sabe pelo meio ou pelo método pirâmide e botes ok ah mas pode usar o boot para farmar cara usem por sua conta e risco eu só acho que você quando envolve dinheiro né eu acho que daí é uma coisa que deveria ser levado um pouco mais a sério tipo não tá roubando não tá nada é a comunidade tá então pede doação falou galera dou aí um dólar ou dou aí um real para o meu paypal aí para me ajudar aí porque eu preciso ser forte preciso trazer informação para vocês eu não quero usar o boot do do mapa cara poxa todo mundo usando cria uma continha fake aí cara ninguém vai te bloquear sabe se fosse para te bloquear teria um bloqueado milhões de pessoas ou seja vai ter milhões de pessoas que não vai nem estar jogando eu mesmo seria um deles que do jeito que tá o pokémon go hoje em dia cara que virou um jogo de farm nem sei se eu vou continuar jogando pokémon go mas deixo nessa que agora eu preciso farmar já que virou um game de farm falou se você gostou do vídeo curta compartilhe deixe suas opiniões aí abaixo neste vídeo lá no meu perfil no facebook e no twitter que assim que possível irei ler sim certo e para dizer o que que vocês acharam disso também não se esqueça se vocês quiserem comprar nossas camisetas vai lá no facebook.com barra canal arena nerd e solicite sua camiseta e vermelha azul ou amarela certo obrigado até o próximo vídeo e falou dois 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 A CIDADE NO BRASIL